Nesse vídeo, vamos aprender cinco figuras de notas e suas respectivas pausas. São elas a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia. Lembrando que existem outras, mas nesse primeiro vídeo, vamos estudar essas cinco figuras. As figuras de notas podem ter haste, cabeça e colchete, sendo que as cabeças podem ser vazadas ou preenchidas e os colchetes podem ser simples ou duplos. Começaremos com a semibreve, essa figura em forma de elipse. A próxima figura de nota é a mínima. A mínima tem haste e cabeça. Essa é a semínima. A semínima tem haste e cabeça. E a cabeça é preenchida, diferente da mínima, cuja cabeça é vazada. A próxima figura de nota é a colcheia. A colcheia é formada por haste e cabeça. Também tem um colchete. A quinta figura de nota é a semicolcheia. A semicolcheia é formada por haste, cabeça e dois colchetes. Cada uma das figuras de nota tem a sua respectiva figura de pausa. Essa é a pausa da semibreve. Essa é a pausa da mínima. Essa é a pausa da semínima. Essa figura é a pausa da colcheia. E a pausa da semicolcheia. As figuras de notas podem ser representadas de formas diferentes, dependendo da sua posição no pentagrama. A semibreve terá sempre a mesma forma. A mínima pode ter a sua haste para cima ou para baixo. O mesmo acontece com a semínima. Dependendo da posição do pentagrama, a haste pode ser para cima ou para baixo. Tanto a colcheia quanto a semicolcheia também podem ter suas hastes para cima ou para baixo. Mas a colcheia e a semicolcheia tem outra característica a ser observada. Dependendo da situação, elas podem ser escritas separadas ou com seus colchetes ligados. Duas colcheias podem ser escritas dessa forma, mas também pode ser assim. Três colcheias podem ser escritas dessa maneira, mas também pode ser assim com seus colchetes ligados. Quando houver duas ou mais colcheias, elas podem aparecer separadas ou ligadas. Lembrando que, dependendo da altura em que estiverem no pentagrama, terão suas hastes posicionadas para cima ou para baixo. A mesma regra da colcheia serve para a semicolcheia. Duas semicolcheias podem ser escritas dessa forma, ou então assim. Duas colcheias ou mais têm a opção de serem escritas separadas ou com seus colchetes ligados. As figuras de notas e de pausas têm formas diferentes para representar as diferentes durações das mesmas. A duração da semibreve equivale ao dobro da mínima. Ou seja, uma semibreve vale por duas mínimas. A mínima tem o dobro da duração da semínima. Uma mínima vale por duas semínimas. Logo, uma semibreve vale por duas semínimas. Uma semínima vale por duas semínimas. A semínima tem o dobro da duração da colcheia. Uma semínima vale por duas colcheias. E uma semibreve vale por oito colcheias. A colcheia tem o dobro do valor da semicolcheia. Uma colcheia vale por duas semicolcheias. Uma semibreve vale por dezesseis semicolcheias. Sobre o dobro do bloco. Asse o dobro do bloco. E vejo o dobro do bloco. Então, eu vou fazer as minibreve. E vejo a minha esposae. E vejo o dobro do bloco.